Música Fala aí galera, tudo bem com vocês, é o Nair E dessa vez, pessoal, estamos aí começando mais um vídeo E tá todo mundo com carro de polícia Meu irmão, já chega tirando likezão, galera Porque hoje a gente vai ser o xerife Zé, ó, mano, vai segurando Ó, a gente tá em primeiro aqui no bonde, ó Cê tá doido, mano, só bora Que a gente vai jogar Vai e Vem Pra lá, Adrianzinho, ó, ih, geral trollado Ih, rapaziada Os caras Tudo indo reto, seco Pra entrar lá no fininho Esse aqui é um vai-vem feito pelo Jonathan, que ele tava enchendo o meu Saco pra gravar isso aqui, mano Então vamos ver qual é que é, vamos ver se é bom mesmo Se for ruim, vou meter o pau, galera Nossa Teve gente que atravessou Aqui o cara voltando, carro de polícia Acho que o pessoal Vacila demais, hein Vai Ó, ó, eu não sou best Né? Vocês acham que eu sou best? Eu não Então vou logo voar com a minha motosa Moto voadora Hum, o cara foi esperto ali, hein Ele vai poder soltar o foguetão Ele vai Ele vai alcançar a gente Ou não, né? Porque o tanque é lento Quase Quase Vambora Ih, olha os caras aqui Olha os caras aqui tomando Meu Deus É o beco oculto É só você restaurar, mano É só o cara restaurar, galera Nossa, mandei double kill Double kill O pessoal, será que eles não sabem voar com essa motosa? Oxe Vocês viram o tanque ali? Bora Rampinha em nem aqui, ó Safe Opa Meu Deus Meu Deus Nossa Fui tancado Literalmente, né? Literalmente, né, galera? Freia Ai, agora eu me ferrei, mano Caraca Bom, pelo menos a sequência tá boa, né? Carrinho de golfe Depois do rampa Porque agora a gente só vem se ferrando, né? Nossa Me ferrei lindo A gente tem que tentar ficar no meio Porque se o rampa vier E rampar a gente A gente volta pra pista Vamos, vamos, vamos Eita, pega, ó Mitagens Ficai certinho Bora, bora, bora Tô se querendo pegar velocidade Se eu pegar velocidade Eu consigo passar Ah, não Tem essas tartarugas aqui na nossa frente Bora, 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 bora Bora, tancozo Bora, tancozo Nice Beleza Agora carro super Não, não é super não Muscle, né? É o do Franklin? Nossa Sai fora Sai fora Bora que não tá vindo nenhum tanque Agora é hora de passar o rolê Deixa eu virar aqui Carroé Foguete Beleza Eita, beleza Nossa Será que eu vou passar no check? Não vou nada Respeita aqui O pai tá bom Nossa Fui certinho no checkpoint Que isso, galera Que voo lindo Ó o maluco ali Vamos tentar pescar ele Vamos tentar pescar ele Nossa Eu ia acertar É que ele cai em cima do check também Bora, bora, bora Eita, pega Eeeh, beleza Nossa Fui combado, galera Levei dois totozão lindo Lindo, lindo, lindo Vamos lá Que agora tem um rampinha na nossa frente Meu Deus Meeeh O Cronos matou Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uns, oito, nove Oito, nove pessoas Pausa o vídeo E vê aí, galera Quantas pessoas ele matou Não deu tempo não, mano Não deu tempo de ver não Meu Deus Nossa Nitro muito forte Caraca O ninho tá muito forte Ai Vamos de ré, vamos de ré Vamos de ré Opa Opa Se ele tivesse caído Seria melhor pra mim, né Mas não caiu Vamos de ré Ó o maluco Me girou aqui, ó Valeu É nóis Bom Rampininha Nossa Nem pra eu dar um totozinho ali Botar pra voar Ai, caramba Ih, caceta Bora Opa Nossa Beleza Qual é o carro agora? Ah Picapona aqui De boa O problema é que tá vindo rampa, né É maluco o dono da rua Folgado Nossa, eu peguei o nitro Eu tava esperando o rampa vir Meu Deus Ai, pai Para Beleza Parou Calma aí Calma aí Eita Beleza Passei Nossa Ainda bem que eu peguei o nitro Qual é o carro? Qual é o carro? Ah não Esse carro é ruim Esperando um batmóvel Ô, tem que ter batmóvel Tô com vontade de jogar de batmóvel Cadê o batmóvel? Eu quero batmóvel Bora, vambora, vambora Maluco Que isso? Mano, o cara passou todo se lagando Todo se lagando Cagando Ah Passa, bora Meu Deus Vou aqui por baixo Beleza Bate aí, bate aí Vai, Caio Bate na traseira do maluco, mano Tranquilo Ô, caramba Não, 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 não Gira, gira, gira Vai, caraca Tô tentando passar, galera Boa Boa Pega o nítio, pega o nítio, pega o nítio Olha Cara, mó sujo Pegar o vaco aqui, ó Que isso? A outra aqui Mó carniça aqui também Fica Tranquilo Tranquilo Vambora Sai do meio Ei, beleza Calma aí Eita, tira o pé Tira o pé Beleza Ficamos Girou Tá Pega o rampa Veria milhão Tchau Tranquilo Opa Opa Aê Peguei impulso Quase nada Mas peguei Nossa Era pra eu ter girado o outro Olha a thumb Será? Será que foi a thumb do vídeo? Girou Eita, a gente vai com rampa de novo Dá licença Eita, pega Eita Nossa Vira, 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 vira Ai, caraca Corriu mó tempo Tentei fechar Não soube Tranquilo Bora Nossa Tem cara com o mesmo caminhão Só que do outro checkpoint Sai, 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 sai Opa Pera aí Vai, 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 vai Bica aí Só vai Vamos empurrando Vai de ré mesmo Vamos empurrando aqui Isso Vai Bota pra andar Nossa Vai, vai, vai Vai Olha o cara se ferrando ali Nossa Que sorte Beleza Nossa Dá pra ele ter ferrado a gente Dava Embiquei Bora Caiu Rampa Filho da mãe Miserável Pelo menos ferraram o outro bigudo também Tamo junto Vamos lá Ele demorou ainda mais do que a gente Pra resetar Eita Pega Olha a thumb Fica Não Eu acho o cara caiu da mesma maneira Ele tava caindo assim da outra vez Rapaz Tem tanta gente Que tá difícil passar de bigudo Cara Olha como o bigudo vem Olha como o bigudo vem O outro bigudo me sacaneou agora Ah, eu vou passar aqui Vou passar Eu vou passar O outro cara passou Eu tô aqui na cara do gol Eu entupi, galera Entupi o rolê, mano Cacete Cadê o golfe O golfe que tá em primeiro lugar O próximo carro é o golfe Ele tá aqui atrás Mano É só o pessoal deixar eu dar uma rézinha O que tá acontecendo aqui? Eu não consigo sair do lugar Isso, 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 isso Bora Taca ele pau Cara Ele já quantificou bem aqui atrás O problema é que é No É o último Último check Hum Hum Hora da verdade Ah não, mano O cara tá segurando a gente bonita aqui Nossa Terminou Caraca, ninguém atrapalhou ele, mano Se o maluco não tivesse segurado a gente Ai, me ferrei Me ferrei lindo Nossa Que cagada Ele lagou Passa Calma Isso Fica Ah não Ah não, cara Nossa Galera Isso que eu tava falando Como que o maluco Ele deu sorte de passar com o golfe E terminar tão rápido Agora tá vindo todo mundo Vai ser difícil Vai Acelera Ué Ué Uxi A gente tá emperrado Não é possível Nossa Esse maluco ainda não passou de bicudo Ah, droga Ah Droga, mano Droga Tá com muita gente ali Tá, pega Quase me agachei aqui na cadeira Cara Tem rampa Vindo Dos dois lados, né Aí eles tão colidindo e travando Rapaz Olha isso, mano Olha isso, mano Meu Deus Pô, dá pra passar Ah, tem mais um bicudo Calma Ele errou? Errou, errou Pegou nitro Nossa hora, nossa hora, nossa hora Passa aqui Ah, não Filho da mãe Lascou, galera Agora o bicudo tá vindo de novo Cara Esse maluco nunca passa com esse bicudo Ou ele tá resetando Deixa eu ver Nossa, ele se ferrou Tá esperrando, mano O cara tá se O cara tá se lascando assim igual a gente, velho Só que ele tem uma vantagem Ele tá com carro bom, pelo menos Caramba Caramba Não consigo passar Mais um passou Por isso que eu falei, mano Que o cara deu sorte de passar ali Vamos a milhão Isso Agora é só cair aqui, ó Era só fazer um pop show E tinha um slide ali Pelo amor de Deus Vamos deixar esse bicudo passar, rapaziada Mano, deixa o cara passar Vai, vai, vai Ele passou? Eu não vi Eu olhei o celular na hora Não pode dirigir e mexer no celular, galera Aí, ó Morri Me ferrando Lindo Droga Vai, vai, vai Acelera, 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 acelera Vai, vai, vai Isso Olha só O cara que tava no Pô, meu parceiro Vou dar um rezinho aí pra você se arrumar Só não me leva Só não me leva junto Ai, caramba Sai, 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 sai Acelera Não 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 Valeu Não, esse terceiro lugar é meu Nem vem Nem vem, maluco Nem vem Tá doido O cara conseguiu passar Tipo, de primeira ali Ele tava sofrendo com o bicudo Galera, vamos fazer esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo É nóis Fui